Olá, eu sou o professor de arte, me chamo Cristian Moraes, e esta aula é específica para o terceiro ano do ensino médio. Nosso tema de hoje é um tema muito especial, é as dimensões históricas e culturais da dança. Quem aqui não gosta de dançar? Com certeza você gosta muito de dançar. A dança faz parte e está presente em quase todos os momentos da nossa vida. Mas para isso, para a gente compreender melhor sobre essas dimensões da dança, nós vamos fazer um breve histórico das danças durante o nosso período da humanidade e aprender um pouco sobre as suas características. Para iniciar, eu quero te fazer um convite a dançar. A dança sempre esteve presente nas diversas situações do cotidiano da humanidade. Segundo Maribel, que é uma grande pesquisadora da dança, mesmo antes de produzir utensílios, instrumentos e armas para sobreviver, o homem pré-histórico já dançava. Primeiramente sozinho e depois em um grupo com o objetivo de se aquecer e de se comunicar com os demais. Segundo essa mesma autora, a dança é a expressão mais antiga do homem, presente em todas as épocas históricas e em todos os grupos conhecidos. Então é sobre esses aspectos históricos e presentes que a dança vai ser discutida nesta aula. Para que a gente possa entender um pouco melhor, a dança faz parte de todas as culturas humanas e sempre entregou o trabalho, as religiões, as atividades de lazer e os rituais. Em todos esses momentos dançantes, encontramos significados e pensamentos explorados pela dança, com uma semelhança, o corpo em movimento como meio de expressão e comunicação. Então se um dia te perguntarem, o que é dança? Dança é simples, é o corpo em movimento para se expressar e para se comunicar. Partimos do princípio que todos nós que somos corpo, nós podemos criar, aprender, exercitar, reinventar, assistir e refletir sobre dança ou sobre as diferenças danças. Para que a gente possa também compreender como toda e qualquer arte cênicas, a dança tem a sua própria linguagem. A linguagem da dança é como um processo de autoconhecimento do corpo, de seus limites e de suas possibilidades. É um instrumento de efetivação das relações sociais. Leva o homem a experimentar novas possibilidades no plano do exercício de criação e de integração a um grupo. Essa ideia de processo, instrumento e exercício ganha muito amplitude quando se refere ao ser em movimento, tendo em vista que o seu aprimoramento como presença ativa no mundo marca o seu tempo e na sua história construída, tanto da vida quanto do seu grupo social. Então a linguagem da dança tem esse propósito na humanidade de nos fazer autoconhecer, como o corpo mesmo em movimento. Há teorias da dança que acreditam que a gente está dançando a todo instante, porque o nosso corpo a todo instante está em movimento. E esse movimento é uma forma de linguagem, é uma forma de se expressar, é uma forma de se comunicar. Para que a gente possa entender melhor sobre esses períodos históricos que a dança percorreu, vamos fazer um breve histórico agora. A dança é a expressão mais antiga que a gente já falou na humanidade. Na pré-história, dançava-se pela vida, pela sobrevivência. O homem evoluiu e a dança obteve características muito sagradas. Os gestos eram místicos e acompanhava vários rituais. Na Grécia, por exemplo, a dança ajudava nas lutas e nas conquistas de um corpo perfeito. Já na Idade Média, a dança se tornou profana, ou seja, trazendo para a nossa linguagem de hoje, a dança era pecado na época da Idade Média. E ela veio ressurgir lá no Renascimento. A dança tem história e essa história acompanha a evolução das artes visuais também, da música e do teatro. Vamos iniciar conhecendo agora a dança primitiva. Essa dança nasceu associada às práticas armáticas do homem. Com o desenvolvimento da civilização, o rito se separou da dança. O homem dançava pela sobrevivência, dançava para a natureza em busca de mais alimentos, água e também como forma de agradecimento. A dança era quase o instinto e esses acontecimentos registrados na parede das cavernas em forma de desenho ficaram conhecidos como arte rupestre. O homem primitivo pintava nas paredes das grutas, nas cavernas, das galerias subterrâneas, cenas de caças e rituais que representavam a caçada. Ou seja, segundo alguns historiadores, essas pinturas já mostravam que o homem dançava. Como que ele dançava? Ele dançava representando no seu dia a dia, dançava como foi a sua caça e assim ele se comunicava com o seu povo, com seus parentes. Então acredita-se que desde a era primitiva a dança já existia. Parecia acreditar ser possível, pela representação pictória, alcançar determinados objetivos, por exemplo, como abater um animal. Aí ele exemplificar através dos seus movimentos, ou seja, através da sua dança. A seguir, vocês vão poder ver algumas imagens de pinturas rupestres, registros que foram achados de corpos em movimentos. Ou seja, a gente acredita que a dança, ela existe desde a pré-história através desses registros que são encontrados em todo o mundo. Outro ponto importante da nossa história da dança são as danças milenares. E eu vou estar destacando alguns períodos super importantes dessa dança. Uma delas é a dança do Egito, ou seja, a dança no antigo Egito era ritualística e tinha características sagradas. Dançava-se para os deuses em casamentos e também em funerais. Já lá na Grécia, a dança originou-se de rituais religiosos. Os gregos acreditavam no seu poder mágico. Assim, vários deuses gregos eram cultuados de diferentes maneiras. As danças preparavam fisicamente os guerreiros e sempre eram feitas em grupos. A importante dança era muito difundida na Grécia Antiga. Importante no teatro, a dança também se manifestava no meio do coro. Já na Roma, a dança estava em decadência, pois nunca foi privilegiada e só vai se recuperar lá no Renascimento. Como vocês podem ver, vamos ver algumas imagens, por exemplo, da dança no Egito. Algumas imagens e fotos de características dessa dança milenar. A próxima é a dança na Grécia, que acontecia ao ar livre, de forma bem ritualística, sempre reverenciando os deuses gregos. E na Roma, também acontecia essa dança, mas como a gente já viu, ela não era muito valorizada, ela só foi ter mais importância lá no período do Renascimento. Continuando com essas danças milenares, chegamos na Idade Média. Nesse período, a dança, como todos os outros movimentos artísticos, sofreu um retrocesso. A dança, pelo fato de se utilizar o corpo como expressão, foi considerada profana, porém continuou sendo praticada pelos camponeses. Nessa época, a dança foi totalmente proibida, e aí só os camponeses, nos seus campos rurais, que praticavam dança. Aí chega o período do Renascimento, que a dança há um apogeu, ou seja, ela ressurge e é apreciada pela nobreza, adquirindo os aspectos sociais e tornando-se mais complexa. Passa a ter estudos específicos, feito por pessoas da época e grupos organizados, e é aí que a gente conhece o nosso famoso balé. O termo utilizado também para baleto, que significava um conjunto de ritmos e passos. A moda do balé ou do baleto na Itália se espalhou também pela França durante o século XVI. Aqui a seguir nós temos a imagem da dança na Idade Média, realizada pelos camponeses em forma de festas e sempre ao ar livre, e lembrando que era dança que era praticada de forma escondida. A igreja e a burguesia não podiam saber do acontecimento dessas danças. E aí a dança no Renascimento, onde ela ressurge, é aqui que a gente conhece o nosso famoso balé, que é a dança mais conhecida no mundo inteiro. A gente já percebe que há uma formalidade, há um tempo, há um figurino, há um ritmo a ser estabelecido e sempre apreciado pela nobreza. Seguindo a nossa história da dança, chegamos no romantismo. O termo romantismo é absorvido pelo balé até aquela época. Falava da história de fadas, de bruxas e feiticeiras. Procurava-se recuperar a harmonia entre o homem e o mundo. E é nessa época, lá no século XVIII, que os bailarinos começaram a usar sapatilhas, completando a revolução do balé. A partir disso, chega a dança moderna. A dança moderna, ela quebra os princípios do balé. A dança moderna é uma negação da formalidade do balé. Os bailarinos trabalham de forma mais livre, porém, não rompendo completamente com a estrutura do balé clássico. Os movimentos corporais são muito mais explorados e exigem um grande estudo de possibilidades motoras do corpo humano. Solos de improviso são bastante frequentes. Ou seja, o balé tinha um ritmo muito forte, muito disciplinado e não podia ser diferente. A partir disso, chega a dança moderna. E a dança moderna dá uma quebrada nessa disciplina, nessa rigidez que o balé colocava para todos. Aqui a dança no romantismo, que é o auge do balé clássico. Vocês podem ver ali várias bailarinas se aquecendo. E essa imagem antiga é um balé dançado lá em 1582 para a burguesia, onde acontecia os grandes espetáculos de dança. A seguir, uma imagem da dança moderna. As principais autoras dessa modalidade que está nessa imagem é a Marta Gra, ela que revolucionou a dança moderna. Ou seja, quebrando o balé. Vocês percebem que o movimento já é bem diferente, o figurino já é totalmente desconstruído. Então, nessa modernidade, a dança também sofre muitas alterações. E por fim, chegamos no tempo de hoje, que é a dança contemporânea. Ela é um pouquinho complicada de se compreender, mas vamos aqui esclarecer. É algo que ela não é previsível. É o novo. É a ruptura. Ou seja, ela quebra com aquilo que conhecemos como arte. Na dança contemporânea, fica mais evidente e ela deixa a sua estrutura mais clara, preocupando-se com a transmissão de conceitos, ideias e sentimentos que essa estética quer nos falar. A dança contemporânea é uma explosão de movimentos e criações. O bailarino escreve no tempo e no espaço, conforme surge as necessidades de mostrar as suas emoções e as suas ideias. Os temas que dançam na dança contemporânea refletem a sociedade e é aberto a outras culturas que pressupõem o diálogo entre o dançarino e o público numa interação entre sujeitos comunicativos. Ou seja, a dança contemporânea tem a intenção de se comunicar com o público de forma mais aberta, sem códigos, sem movimentos bem coreografados. A dança contemporânea é uma dança mais livre, que traz uma emoção mais à flor da pele e é transmitida dessa forma para o público. Como eu já falei, o corpo fica mais livre, pois é dotado de maior autonomia. A dança contemporânea não possui nenhuma técnica estabelecida, ela é uma dança híbrida, ou seja, ela pode ser feita a partir de várias técnicas. Todos esses tipos de pessoas podem praticar, sendo bailarinos profissionais ou não profissionais. A seguir, alguns exemplos da dança contemporânea. A gente vê uma presença dos homens mais evidente, figurinos mais desconstruídos e espaços cênicos também revolucionados. Diferente lá do balé clássico, que era na nobreza, naqueles teatros luxuosos, a dança contemporânea pode ser feita na rua, numa praça, num prédio ou num teatro também não convencional. A seguir, quero trazer para vocês um exercício para que a gente possa afirmar mais ainda os nossos conceitos sobre o percurso da história da dança. Baseado em todo esse histórico da dança e as suas dimensões, aprendemos, que nós aprendemos na aula de hoje, a dança era feita para a nobreza. E eu queria saber qual é essa dança que era feita para a nobreza. Ela tinha trajes elegantes e movimentos super codificados, ou seja, não podia modificar esses movimentos. E hoje é a dança mais conhecida do mundo. Você já sabe a resposta? Letra A, é a dança grega? B, dança na Idade Média? C, dança moderna? D, balé? Ou E, dança contemporânea? Então se você assistiu a nossa aula, anotou tudo direitinho, você sabe que a resposta é a letra D. O balé é a dança mais conhecida no mundo, e ela é totalmente codificada, e ela é usada com esses trajes altamente luxuosos. Então, gente, se você quiser revisitar essa aula, quer entender mais um pouquinho sobre dança, acesse os nossos referenciais, vai lá na plataforma Eduque, assista novamente essa aula. Bom estudo e até o nosso próximo encontro. Bom estudo e até o nosso próximo encontro.